Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje este vídeo é um vídeo bónus sobre a volta ao Algarve. Se já tiveres curiosidade sobre como é que é estar dentro ou como é que funciona uma destas autênticas moradias móveis de luxo, o vídeo de hoje vai-te apresentar o caminhão, neste caso não é um caminhão, é um autocarro caminhão, pronto, é uma coisa destas, não é porque isto é colossal, vamos mostrar isto por dentro e ao pormenor. Ora, quem nos vai fazer aqui a visita guiada é aqui o Mestre Benjamim, que és mais uma daquelas pessoas que chamam-me massagistas, mas é mais um faz-tudo aqui na equipa, aqui na equipa, eu já mostrei aqui nos vídeos que o pessoal faz tudo. Sim, exatamente, aqui as pessoas têm que ser polivalentes, tanto mecânicos ou massagistas, têm que ter uma diversidade de serviços que têm que fazer, porque senão tínhamos que andar aqui com 20 pessoas atrás. Mais 20 pessoas. Eu digo vinho, quer dizer, porque é preciso lavar carros, é preciso, por vezes é preciso saber cozinhar, é preciso fazer, massajar, certas coisas que nós temos de fazer, ir às compras, isto é uma coisa que funciona. Há quantos anos é que estás metido no ciclismo e aqui com a W5, com isto, com esta estrutura, porque antes de ser a W52, Futebol Cloporting, outro nome? Eu nesta estrutura, é o segundo ano, mas eu ando no ciclismo, fui ciclista, participei em 12 voltas a Portugal, ganhei de 9 etapas na volta a Portugal, fiz uma volta a Espanha, fui campeão nacional, e, portanto, fiz 12 voltas, depois, a partir de 1992, tenho estado sempre nos staffs das equipas, quer como treinador, quer como massagista. E hoje, vais-nos mostrar, para quem está a ver lá em casa, vais-nos mostrar aqui este hotel de luz móvel da W52. Vamos começar então aqui com a visita guiada e nós vamos seguir aqui o Benjamim, ele vai-nos escrever, passo a passo, como é que é isto por dentro. Não estão aqui as bicicletas, mas transportam-se aqui as bicicletas, são os apoios, e aqui, portanto, transportamos joleiras, bagagem, vidões, água. Daquele lado, vou-vos mostrar outra das partes que é muito importante, temos aqui quase uma mini lavandaria, máquina de lavar e máquina de secar, e isto tem uma vantagem que alguns autocarros ainda não têm, que é, portanto, se vai em andamento e vai a lavar, portanto, acaba a prova... É um autocarro para ir em viagem... E a lavar. E ela está a trabalhar. Ou a secar, exatamente. Os ciclistas, quando chegam na prova, tomam um ducho lá dentro, que já vamos ter a oportunidade de ver os duchos, e ponhem a saca num saquinho, a gente põe aqui a mala, vamos na viagem para o hotel, a roupa já vai a lavar. Quando chegamos ao hotel, passamos logo para a máquina de secar, e vamos massajar. Quando no final massajar, antes da hora de jantar, o equipamento está pronto, e colocámos lá dentro onde eles o deixaram, nos respectivos lugares de cada atleta. Vamos só começar por aqui. O óbvio lugar do motorista, que na nossa volta ao Algarve foi o Jorge. Exatamente. O Jorge, que também é motorista e também é massagista, ele até é osteopata. O Jorge é osteopata? Sim, sim, sim. Eu é que sou só massagista. E... Lugares? Portanto, os lugares... Individuais. Individuais. Eu vou aqui mostrar um, este aqui está mais fácil. Portanto, é quase que tem a parte para eles, para as pernas, se eles quiserem. Portanto, podem aguentar, conforme, ou para baixo, ou como eles... é quase como os aviões. O banco também roda, se eles quiserem ir a conversar, ou fazer qualquer coisa. Tem aqui, aqui o armáriozinho, que eles ponham aqui coisas ou barras, ou... As coisas dele, telemóveis, o que entender. São gavetas, tem máquina de café, tem as gavetas, que isto é... portanto, tem café, tem barras energéticas, por aqui. Aqui tem uma placa, indução, nós às vezes fazemos aqui a comida, quando, por exemplo, o caso de hoje, no Quanta Relógio, que não dá para eles estarem aqui a comer no hotel, ou ir a um restaurante, para os ciclistas, nós fazemos aqui uma massa, coisas assim, ovos mexidos, ovos cozidos, ou... Pronto, façam aqui o que for necessário. Tem microondas, tem mais armários, tem aqui, frigorífico, congelador, vai fazendo gelo, está sempre a fazer gelo, parte de baixo também é congelador, aqui o frigorífico, aqui tem mais armários, a porta aqui, fecha-se, se eles quiserem estar ali, alguém mais... Ali atrás funciona também, como falam os reuniões. Sim, sim, mas normalmente fazem pouco, ali é mais uma zona, quase de lazer, tem televisão, tem console de jogos, já vamos ver, aqui tem, é dos dois cabinhos de dois, são... Nossa, estão poucos cor, mas... Espere aí, 62... Tem... São as duas iguais, esta, esta... e aqui esta. Ok. Igual. Outra vez, exatamente igual, para os atletas, assim que terminam a prova, antes de chegarem ao hotel, são dois de cada vez. Exatamente, adianta logo, começámos logo a massajar, porque aqui, nas provas, há pouco tempo, de prova, deslocações para os hotéis, e não sei o quê, depois, e... Aqui é a casa de banho, aqui tem outra, agora aqui, é mais só para urinar. que é quase como se fosse uma casa de banho de serviço, numa casa, não é? Sim. A casa das visitas. E aqui, aqui, portanto, é o sítio que tem aqui, tem aqui a televisão, e tem consola de jogos, já às vezes estão aqui a... estão aqui a jogar, aqui por baixo dos... Isto também serve, é tipo armazém, aqui por baixo, tudo isto aqui, tem aqui, temos aqui por aqui águas e vidas que precisamos, toalhas, isto está aqui, mais ou menos temos aqui, tudo isto aqui também são armários, o que temos, e que é bastante bom, já está ao nível, mesmo muitas equipas estrangeiras, não têm este tipo de autocarro, assim, já com tantas condições, porque nós tivemos, ainda o ano passado, tivemos numa prova lá fora, em França, que era o Proto Charantes, e havia muitas equipas estrangeiras que pediam para vir aqui ver o autocarro, vinham cá adentro, parecia um desfile, lá fora, equipas que têm que participar, na volta à França, e não sei o quê. Mas tu gostaste de um ciclismo também, há muitos anos, nos últimos, vá, 5, 10 anos, em termos de qualidade para os ciclistas, cá em Portugal, subiu imenso. Subiu muito, portanto, até assim, no meu tempo, não havia autocarro. Vejamim, quero agradecer-te, e vamos nos despedir aqui, foi bom pôr-te aqui, a apresentar o autocarro, também para as pessoas que estão lá em casa, que são apenas apaixonados pelo ciclismo, e nestes dias, uma coisa que eu vi, foi muita gente a chegar só ao autocarro, até há fotografias fora do autocarro. Sim, sim, é muito interessante. É extraordinário, é bonito também ver isso, mas é para essas pessoas verem, como é que é a vida dos atletas cá dentro, porque vocês não podem, de forma alguma, como também nos falaram há longo tempo, não podem abrir portas disto, e fazer visitas guiadas cá dentro, porque... Sim, sim, senão isto aqui era uma gloria, não funcionava. Até porque isto é uma coisa muito privada para os atletas, e é tratado dessa forma. Não, às vezes os atletas estão aqui, precisam descansar, era uma coisa, isso até poderia ser, mas isto tinha que o autocarro, tinha que ficar aí numa feira, numa exposição, e fazia-se aqui... Era a única forma, durante as provas. Durante as provas, e às vezes, as pessoas que quiserem fazer um bom trabalho no ciclismo, tanto mecânicos como ciclistas, vêm aqui. Isto é um trabalho, e há pessoas que não encaram isto, às vezes, isto é um trabalho, eu tenho que estar concentrado nisto, tenho que estar sempre disponível para os ciclistas, nem posso andar ali, a falar com os meus amigos, há pessoas que podem vir aqui a alguém, ou que até podem pensar, a pessoa é antipática, ou não, mas não é isso, eu tenho que estar a trabalhar, tenho que estar concentrado, porque ninguém vai a uma fábrica, ou vai a um escritório, no horário de trabalho das pessoas, vamos aqui, vamos conviver, vamos tomar um café, ou não, isto é, aqui é o meu trabalho, só que está mais exposto ao público. Agora, eu sei que há pessoas, às vezes, pensam, eu passo às vezes por pessoas que eu quase não as vejo, que eu tenho que estar concentrado naquilo para não falhar, isso são muitas pequenas coisas, que há aqui, que isto, aquilo, na hora da partida, aquilo, é o digo, é a hora de ponta, a hora de uma partida, ou de uma chegada, tem que estar ali para o trabalho sair bem. Ainda bem, tocares-te num ponto muito interessante, que eu acho que encaixa muito bem aqui no vídeo, que é para as pessoas perceberem isso, que vocês estão aqui a trabalhar, não estão aqui para conviver, e às vezes passam por arrogantes, se calhar, um bocadinho isso, porque não ligam, não dão a devida de atenção, porque não podem. Eu às vezes estou ali, estou ali a fazer um trabalho, está a dar um vidãozinho, ou tem um boneco, não sei o que, eu estou ali, está ali, não sei o que, está à espera disto, ou daquilo, mas eu entendo isso, que as pessoas não percebam isso, mas não há nada a fazer, eu para fazer bem o meu trabalho, tenho que estar concentrado nisto, não posso andar aqui a dizer adeus, ou aqui a cumprimentar este, cumprimentar aquele, porque senão distraio-me, e daqui a pouco estão-me a esquecer disto, ou daquilo, e está na hora, tenho que ter aqui as coisas dentro, porque se não tiver, os coladores estão para partir, tenho que ter aqui tudo, não posso ir a correr ao supermercado, buscar isto, ou se é preciso uma pomada, ir à farmácia, ou aquilo, tem que estar aqui tudo, a gente tem que fazer o trabalho, quando chega da prova, por isso é que nós chegámos de uma prova, às vezes depois de jantar, ainda temos aqui, às vezes duas e três horas de trabalho, então isto não é nada, comparado com a volta a Portugal, a volta a Portugal com o calor, dá-nos muito mais trabalho, temos que fazer a alimentação, conforme as condições climatéricas, nós agora temos aqui 20 graus, mas a volta a Portugal temos 40 e 35, a alimentação já é, a alimentação conforme as condições climatéricas, depois temos que fazer muitos mais bidões, muita mais bebida, muita mais, há muito mais trabalho, muito mais trabalho, e depois é a volta, que nós estamos, é o objetivo principal, anda toda a gente focada naquilo, toda a gente quer que corra bem, anda toda a gente estressada, e agora sei que as pessoas que não conhecem, pensam, e dizem-me, amigos meus, e que maravilha, tu é que conheces tudo, andas a ir para passear, e não sei o quê, eu às vezes não vejo nada, às vezes eu chego ao hotel, nem tenho televisão, nem tenho tempo de ligar a televisão, porque chego tarde, aquilo é dormir a correr, é chegar, tenho de ter tanto trabalho, estou cansado para sair, por situações de stress, disto, daquilo, eu estes 5 dias que vos estive a acompanhar, sendo hoje o último, eu tenho dito para casa, e já o terceiro dia, eu estava completamente arrasado, e não estou no vosso lugar, não estou a fazer uma coisa muito mais relaxada, e uma das coisas que eu fui dizendo, e ligava para casa, e os amigos que eu falei, eu disse, eu não me faço ideia, como é que é estar, por exemplo, num tour, porque são 3 semanas, como é que esta gente aguenta? É assim, eles também num tour, têm mais gente a trabalhar, nós as equipas, temos um orçamento mais alargado, exatamente, mas na volta a Portugal, continuam a ser os mesmos, vocês são os mesmos, e são 10 dias, é o dobro. Às vezes, vem mais uma pessoa, outra, me ajudar, ou vem mais um massagista, ou mais um mecânico, ou o que, no caso aqui, nós somos 3, e vai continuar a ser 3, mas não fazemos as provas sempre com 3 elementos. Havia aqui muito para conversar, mas o vídeo de hoje fica por aqui, obrigado por estares por aí, continua a seguir-nos, like, subscreve, e a próxima vez que passares pela W52, já sabes, tira uma fotografia por fora, diz olá, mas sabes que o pessoal está a trabalhar, e portanto, não leves a mal qualquer coisinha, porque eles também não fazem por mal, são profissionais, e profissionais estão focados naquilo que eu trabalho. Benjamin, muito, muito obrigado por esta visita, e vamos então para aquele que é o último dia da Volta ao Algar. Exato.